Aqui, por falar em mildezas políticas, a gente tem que dar um destaque para o PSTU na Embraer. O PSTU é o partido mais combativo do universo. Ninguém conhece todo o universo. Segundo os marxistas, o universo é infinito, mas nós podemos garantir que o PSTU é o partido mais combativo do universo. Ele critica todo mundo, acusou todo mundo de tudo, primeiro pediu que a CUTU fizesse a greve geral, ao invés de fazerem eles a greve geral, porque eles fundaram uma central sindical, CSP, Central Sindical e Popular, se fundaram uma central sindical e popular, deveria chamar a greve geral, para isso que serve. É bom esclarecer sempre o beabá. Primeira aula de sindicalismo. Para que serve uma central sindical? Para convocar uma greve geral contra o governo. Se não serve para isso, não é central sindical. Eles têm dito que a CUTU tem que convocar a greve geral. Então, eles mesmos estão afirmando que a CUTU é uma central sindical e eles são uma ficção. Bom, daí eles criticam a CUTU de não lutar. A explicação de vários setores da esquerda é que o negócio não evolui porque ninguém luta. Bom, aí vem a Boeing, empresa imperialista, e a Bocan e a Embraer. todo o setor de aviação civil e comercial da Embraer. E aí, qual que é a luta do PSTU? Porque, nessa hora, um sindicato combativo, mesmo desorganizado, faz qualquer coisa. Joga pedra, ocupa fábrica, sei lá, faz alguma coisa. Não. Eles estão fazendo campanha pelo veto presidencial da compra da Embraer. Quer dizer, vamos ver aqui se a gente entende bem o que eles querem. Eles querem que a gente pressione o Temer para que o Temer não permita a venda da Embraer. que ele vete a venda da Embraer. É um governo que não tem autoridade política nenhuma, que está aí totalmente despreocupado da pressão popular, porque ele não tem mais onde sofrer pressão popular. E a política é essa daí. Sem falar que... Por que você vai fazer uma pressão sobre o Temer? Ocupa a Embraer, pô. Vamos culpar a Embraer. Falando, não vai vender. Não, mas no caso eu teria que ocupar a Embraer, porque é a Embraer que está sendo vendida. Os trabalhadores estão lá. É fazer uma assembleia e falar, gente, vamos ocupar aqui agora, tal, quebra esse portão aí. Vamos tomar conta do negócio. Não vai vender para a Boeing. Faz qualquer negócio. O sindicato dos... Aqui cabe uma anedota, né? Os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, na era pré-PSTU, que é uma era de paralisia total, em 1985, eles fizeram uma greve. E nessa greve, eles constituíram uma milícia metalúrgica, prenderam todos os executivos da empresa numa salinha lá na Embraer, na GM, enquanto durou a greve. A polícia ameaçou de invadir a fábrica, eles pegaram todos os carros, colocaram todas as entradas, com um pano, e falou, se entraram, vamos explodir todos esses carros aqui. Centenas de carros. E a greve saiu vitoriosa. A gente quer ganhar alguma coisa? Esse é o método. Esse negócio de lá, esmolar do Temer que ele vete a Embraer, sendo que as negociações já foram feitas, isso aí não vai dar em nada. Esse negócio de ficar fazendo coisinhas aí para ver se derrota os golpistas, a experiência já mostrou que não derrota. No movimento sindical antigo, tinha uma expressão que o pessoal falava, que era o seguinte, a única linguagem que os patrões entendem, e aí entenda-se também os representantes políticos, os patrões, é a linguagem da força. Quando você ocupa uma fábrica, quando você prende o executivo da fábrica, enfrenta a polícia, etc., eles entendem o que você está falando. e eles começam a ficar preocupados. Quando você sai na rua com uma bandeirinha e tal, eles olham e falam assim, vamos ver se isso daí se desenvolve mais. A princípio, é uma ideia muito errada achar que apanhando é que a gente vai ser vitorioso, dando a cara para bater. A gente precisaria também bater um pouquinho, porque senão a gente não vai para frente. Então, nós estamos nessa situação, no momento, queria enfatizar muito isso daí. e eu acho que...